Urgente! Chega a notícia às pressas e que envolve o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E ele, pessoal, vem sofrendo agora, neste exato momento, com muitas dores. E agora os médicos acabam de confirmar uma medida drástica que afeta diretamente o presidente. Só que antes de eu trazer todas essas informações que acabaram atingindo Lula, também temos uma notícia que afeta diretamente Jair Messias Bolsonaro e também a sua esposa Michele Bolsonaro. Uma notícia urgente acaba de ser confirmada agora nestas últimas horas. Só que antes de eu trazer estas informações, eu só peço que você deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias. Uma notícia ganha destaque agora e envolve o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, pessoal, uma informação acaba de ganhar destaque envolvendo Bolsonaro e sua esposa Michele. Só que antes eu te pergunto se você gostou do governo de Bolsonaro, sim ou não. Deixa aqui abaixo nos comentários. E também deixa aqui abaixo, pessoal, da onde, qual é o estado, qual é a cidade que você está nos assistindo. Pois bem, pessoal, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também a sua esposa Michele Bolsonaro permaneceram em silêncio durante o depoimento prestado à Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 31, em relação ao caso das joias sauditas. O casal, juntamente com outras seis pessoas, estão sendo investigados por um suposto esquema de venda dos itens de luxo que foram presenteados pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente. Segundo informações apuradas pelo antagonista Bolsonaro e também Michele, o assessor especial Marcelo Câmara e o advogado Fábio Van Garten decidiram manter o silêncio ao serem questionados pela Polícia Federal. Essa estratégia foi adotada pelo ex-presidente na tentativa de proteger a ex-primeira-dama, embora alguns considerem essa atitude como uma confissão de culpa. Os depoentes chegaram à Polícia Federal por volta das 10 horas e entraram no prédio da corporação pela garagem. Além do ex-presidente e da ex-primeira-dama, também prestaram depoimentos o tenente-coronel Mauro Cid, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, os assessores de Bolsonaro Marcelo Câmara, Osmar Krivalati e os advogados Fábio Van Garten e Fred Uessef. Apenas Uessef depôs por videoconferência diretamente da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Cada um dos investigados foi ouvidos por um delegado e um escrivão, sob a coordenação do delegado responsável pelo inquérito, que acompanhou todas as informações prestadas pelos depoentes. O objetivo é identificar possíveis inconsistências e contradições em tempo real. Assim como Mauro Cid, cuja defesa anunciou que entregaria a PF informações sobre o mandante da venda das joias sauditas, o advogado Frederico Wassef também teria indicado a pessoa próxima que revelaria a origem da ordem para a recompra do Rolex, presenteado ao governo brasileiro pela Arábia Saudita e posteriormente vendido por Cid a uma loja na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Só que o que você pensa, pessoal, em relação a esta situação? Você acha que Bolsonaro vai acabar se dando mal, indo para a cadeia em relação a essas joias sauditas? Ou você acha que Michele Bolsonaro que vai ser presa? Qual é a sua opinião em relação a esta situação enfrentada por Bolsonaro? Você acha que o fato do ex-presidente acabar ficando em silêncio durante seu depoimento à polícia, você acha que isso é uma confissão de culpa ou não? Qual é a sua opinião em relação a esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora, pessoal, já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia ganha destaque e envolve Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Uma informação, pessoal, acaba de ser confirmada agora envolvendo o petista e já ganha destaque nestas últimas horas sobre o seu estado de saúde. Só que antes de eu trazer essa informação, eu te pergunto se você está gostando do governo de Lula. Sim ou não? Se fosse para você dar uma nota ao governo do atual mandatário do país, qual nota que você daria? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT está programado para passar por uma cirurgia no quadril já neste próximo dia 29 de setembro em Brasília. A data foi inicialmente divulgada pelo site de notícias UOL e posteriormente confirmada pela Globo News. A equipe médica do Hospital Ciro Libanês, que tem acompanhado o presidente no último mês, será responsável por este procedimento. De acordo com informações obtidas, pessoal, a cirurgia será realizada em Brasília, devido à recomendação médica de que Lula evite viagens nos dias seguintes ao procedimento. O presidente tem enfrentado artrose no quadril há vários anos e a necessidade de cirurgia já havia sido confirmada pelo Palácio do Planalto, que ressaltou se tratar de uma operação programada. Nada urgente. Em uma transmissão nas redes sociais, em julho, Lula mencionou sua internação de passar pelo procedimento até outubro, pois ninguém consegue trabalhar o dia inteiro com dor, disse ele. O agendamento para o final de setembro leva em consideração as dores de Lula, que tem aumentado conforme o tempo passa. Lula vem sofrendo com muitas dores. O presidente tem sentido essas dores, bem como sua intensa agenda de viagens também. É mais um motivo, devido à agenda intensa de Lula, mais um motivo para que ele antecipa também essa cirurgia. Nesta quinta-feira, dia 31, por exemplo, Lula esteve no Piauí para anunciar as obras do novo PEC e um programa de combate à fome e à extrema pobreza. Antes da cirurgia, há pelo menos duas viagens internacionais que já estão programadas para setembro. A participação na reunião do G20 na Índia é a partir do dia 7 e a presença da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque nos dias 18 e 19. Durante essa viagem aos Estados Unidos, também está prevista uma visita a Cuba. Vale destacar que, até o momento, a previsão é de que Lula retorne da viagem aos Estados Unidos no dia 22 de setembro. A equipe médica do presidente ainda não divulgou uma estimativa do tempo de recuperação após essa cirurgia. Porém, pessoal, Lula vem se encontrando neste momento com muitas dores e, por este motivo, terá de antecipar a cirurgia. A cirurgia, no caso, era para ser feita lá para o final de outubro, porém, as informações que acabam chegando e que são confirmadas agora pela Globo News é que, sim, pessoal, Lula está com muitas dores e, por isso, a cirurgia vai ser antecipada. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e até os próximos vídeos.